O Centro Social Viva Feliz, que atende mais de 500 crianças da Nova Marabá em 15 anos de atuação, teve mais um dia de atividades com o Natal Criança Feliz, que é tradicional, como explica a Dona Emília. Todos os anos a gente faz o Natal Criança Feliz, que é muito importante você ver uma criança feliz, porque quando a criança recebe um brinquedo, nesse dia de Natal, você vê logo aquele sorriso no rosto dela. E é tão gratificante, nós que trabalhamos no social, poder ver as crianças felizes, porque é por isso que a gente faz tudo isso, é para ver esse sorriso no rosto dessas crianças, nesse dia é uma data tão bonita, que é o Natal. Mas um evento como este não se faz sem parceiros, e o principal deles é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós do CMDCA ficamos muito felizes, como sempre, está ajudando as comunidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis. Hoje a gente trouxe a ação aqui para o Centro Social Viva e Feliz na Folha 6. Ontem e ontem conseguimos levar uma ação também lá para a Vila Brejo do Meio. E hoje vai ser dia de festa, estamos trazendo aí também em parceria junto com o Partage Shopping. O Papai Noel vai vir para estar entregando um brinquedo com as crianças. A gente só tem a agradecer a todo mundo. E falando em CMDCA, esta é apenas uma das muitas ações que vem sendo feitas pelo Conselho e parceiros, e tem muito mais pela frente, viu? Temos feito várias ações aí em conjunto, contra a violência, estamos finalizando o maior edital da história de Marabá, do CMDCA, contemplando aí 23 entidades, são 23 projetos para o próximo ano. Serão mais de 2 milhões de reais investidos através deste conselho. Mas e quanto à criançada e às suas mamães, que estão se divertindo para valer nessa festa de Natal, o que elas acham disso? Eu estou achando muito legal, está sendo muito divertido e muitas pessoas estão se divertindo junto com a gente. Eu estou achando maravilhosa, está muito bom, gostei muito de ver isso aí. É bom demais, a gente tem uma coisa dessa para os filhos da gente, né? Muito legal, gostei muito. Pois é, a festa está muito boa, as crianças e as mamães estão se divertindo, tem brincadeiras à vontade, mas, ó, está faltando uma pessoa. Adivinha quem é? Papai Noel. Papai Noel. Isso mesmo, o bom velhinho chegou chegando. E não existe melhor presente para essa criançada do que um dia de brincadeiras em torno dele, do Papai Noel. Mal sabem elas que para que este momento exista, são necessários vários papais e mamães noéis, porque o Natal é feito de muitas mãos e uma só alegria. Então, vamos lá, vamos lá.